Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Karol Belino. E eu sou a Bruna Luíza. Estaremos aqui todas as semanas, diante de uma mesa posta, para conversarmos, trocarmos experiências, assim como amigos mesmo. E hoje… A mesa está diferente. Vocês estão percebendo que a mesa está diferente. E a mesa está posta e a gente vai falar sobre isso hoje. Sobre esse cuidado de colocar a mesa, de receber pessoas, de usar a arte. Mas eu não vou ficar falando muito, porque senão a gente estraga a surpresa, né? Mas eu queria apresentar para vocês que a gente ganhou, além de todas essas coisas maravilhosas da mesa, a gente tem um novo item de decoração, que é a Tilda. Maravilhosa, olha só que linda. Vocês não conseguem ver, mas ela está segurando uma xicrinha em uma bíblia. É muito fofa a nossa Tilda ali. E a Tilda, ela é uma boneca que foi desenhada por uma designer norueguesa. E o nome é Tilda, mas é a abreviação de Matilda. A Tilda, e ela é chamada assim porque ela não tem boca. Ela fala com o coração. E o desejo da pessoa que preparou, que daqui a pouco vocês vão saber quem é, é que a Tilda, ela seja personalizada. E ela fale ao seu coração, transmitindo aquilo que há de melhor em você. Então, a gente batizou a nossa Tilda de Mulher de Verdade. Então, agora a gente tem a Mulher de Verdade aqui pra vocês, toda semana. Embelezando a nossa mesa. E o nosso propósito realmente é criar um ambiente inspirador, acolhedor, pra que a gente possa realmente trocar experiências e edificar umas às outras, né? E principalmente fundamentados na palavra de Deus. Então, antes da gente começar, você já sabe, né? Pega a sua xícara, faz chá, café, pega água, se prepara, pega esse link, manda pra outras pessoas, porque a gente sabe que vai ser benção. E se você quiser, tira uma foto na frente da televisão com a sua xícara, né? Que o pessoal tá fazendo isso e posta. Lá no nosso Instagram. Pra quem não sabe, a gente tem um perfil no Instagram, que é mulherdeverdade.ipp. Vai aparecer aqui embaixo pra vocês. mulherdeverdade.ipp. Posta lá, coloca seus comentários, também sugestões, né? Sobre temas e assuntos que vocês gostariam de ouvir aqui nessa mesa. Perguntas, dúvidas, nós estaremos por lá também respondendo a todas vocês. E agora, então, vamos deixar de suspense. E vamos apresentar quem tá aqui com a gente hoje. Hoje, nós temos então dois convidados. É um privilégio estar com eles aqui, um casal muito querido, realmente. É a Mari Carvalho e o pastor Lucas Carvalho. Eles são casados há quase 12 anos e tem três filhos. O Davi, a Esther e a Sarah. Eles são membros da primeira igreja presbiteriana de Vitória, desde 2018. Ele é pastor auxiliar. E eles trabalham com aconselhamento pré-nupcial. E atualmente, a Mari tem um super desafio de unir a educação cristã com a arte. E nós vamos falar mais sobre isso durante o bate-papo de hoje. Então, sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. É muito bom. E vocês viram, né? Eles vieram lá do Espírito Santo, Vitória, diretamente. Estamos chique hoje. Muito, você viu. Já veio Curitiba e a gente tá, o negócio tá, o nível tá subindo, né? Demais. E depois a Mari vai explicar um pouquinho, né? Algumas coisas que ela fez aqui pra gente. Mas no nosso podcast, a gente tem uma pergunta que a gente faz pra todos os convidados. E aí, vocês decidem quem que vai responder primeiro. Mas a gente sempre pergunta, quem é Jesus pra você? Quem quer começar? Primeiro as damas. Quem é Jesus é uma pergunta tão pequena, mas com tantas possibilidades de resposta, né? E eu acho particularmente difícil de responder. Mas vamos lá. Eu creio que Jesus, pra mim, além de meu Salvador, ele é meu intercessor. Nos momentos difíceis e ao decorrer da vida cristã, tenho passado a enxergar mais a ação de Jesus na minha vida dessa forma, né? Como alguém que está próximo de mim e que intercede por mim junto ao Pai. Então, em momentos de fraqueza, de lutas, de adversidades, eu tenho visto que Jesus tem sido esse consolo. Ele está ali do meu lado, me amparando, cuidando de mim e realmente intercedendo por mim, me levando pra mais perto de Deus, né? Mais próximo de Deus. Então, Jesus é meu intercessor, nesse momento principalmente. Amém. Eu acho que pra mim é a ideia de Senhor, né? Porque quando eu penso em Jesus, tudo que a gente faz, né? Tem que ser pautado pelo que Ele quer, né? Então, quando a gente pensa em Jesus como nosso Senhor, todas as nossas ações mudam. Eu entendo que eu não sou dono de mim, eu entendo que eu não faço as coisas pra mim, do jeito que eu quero. É tudo do jeito dEle, é tudo pra Ele, é tudo pra glória dEle. Então, a imagem pra mim do Senhor Jesus é de Senhor mesmo, né? Mas um bom Senhor, né? É um privilégio ser prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo, seja lá como a gente use essa ideia bíblica, né? Mas a gente tem um bom Senhor que a gente pode servir e viver pra glória dEle. Amém. E nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes de começar. Eu já sei que a próxima pergunta vai ser polêmica. E é isso que a gente quer. E agora a gente quer ouvir a realidade. E a pergunta é, como vocês se conheceram, então? Vou deixar ela falar, então. Quem vai responder? Vou deixar ela falar. Eu tenho uma história, depois eu conto no meu Instagram. Vai lá me seguir no meu Instagram, eu tenho uma versão mais interessante. A versão herege. A versão herege. A versão mais interessante. Nós nos conhecemos no seminário. Eu estava estudando educação cristã. E o Lucas chegou lá e eu já estava terminando o meu curso. E ele estava no primeiro ano, né? Estava no primeiro ano de teologia ali na Paz. Ah, e nós éramos do mesmo grupo de discipulado lá no seminário Palavra da Vida. Os alunos são divididos em grupos de discipulado, né? E um professor fica responsável por um número de alunos, homens e mulheres, né? A gente era do mesmo grupo. Assim, por providência de Deus. Pura providência, porque a gente não tinha nada a ver um com o outro, né? Eu era extremamente da galera e gostava, né? De amizades e de me relacionar com as pessoas. E ele era totalmente introspectivo. É verdade. Nerdzão. Casamento transforma. É verdade. Agora que você falou, eu comecei a lembrar. E na providência de Deus nós fizemos uma viagem missionária com esse grupo. E foi quando a gente se aproximou mais e começamos a conversar ao Lucas, né? Ela não queria não, mas eu fui insistente. Isso eu lembro também. Foi. Fui insistente até que ela se quebrantou. Mas essa é a sua versão da história? Não. Não. Carol. Minha versão é muito melhor do que essa. Essa é a versão romântica. Mas é a versão verdadeira. Porque na sua versão, ela que fala com você? Ela que é atrás de mim. Ah, entendi. Aí eu dei uma chance pra ela um dia e a gente casou. Ah, entendi. Qual será a versão correta? Escreve aqui pra gente o que você acredita. No Mariana ou no Lucas? Lógico que é em mim, né? E então vocês começaram a namorar logo em seguida? Isso. É, a gente... Lá no seminário a gente se conheceu. A gente... Antes de começar a namorar, a gente já começou a ser aconselhado por um pastor, né? Que já foi nos acompanhando antes da gente querer namorar. Todo o processo. Eu fiz um ano de seminário, tive que interromper o meu curso pra terminar uma matéria da faculdade. E aí foi nesse um ano que eu voltei pra minha casa, nós namoramos, casamos. Foi tudo em um ano, né? Em um ano nós namoramos e casamos. Cinco meses nós ficamos noivos e um ano a gente tava casado. E voltamos para o seminário. Aí depois a gente voltou pra eu terminar meu curso. Então a gente namorou à distância também. Eu sou natural de Brasília, ela é de Vitória. A gente vivia na ponte aérea Brasília-Vitória, né? Então foi namoro de carta. Até carta a gente... Sei que o pessoal já é mais novo, né? E na época não tinha WhatsApp. Nós nos conhecemos em Atibaia. Atibaia. Isso. Eu de Brasília, ela de Vitória. Então foi um meio aí nessas três cidades. Mas agora o que só ficou na minha cabeça é isso. Que eu lembrei de quem era o Lucas. E não dá pra acreditar que é o mesmo. Não é? Não dá pra acreditar que é o mesmo. Jesus transforma. Opa! Não, eu gostava de estudar. Eu tava no seminário para estudar, né? Foi pra ali pra isso, então... Mas Deus foi muito bom com você, né? Foi. Olha que bênção. Não merecia, não. E aí, depois que vocês casaram, aí vocês foram morar no seminário. E lá no seminário vocês moravam em casa alugada. Isso. E vocês sempre tiveram esse desejo, assim, de todo lugar que eu vou morar, essa casa vai ser um lar. Sim. Nós já fizemos quantas mudanças? Ah, eu já fiz. Oito ou nove? Oito ou nove. E em toda mudança, eu acho que é uma das coisas que eu faço, assim, de cara, é pregar meus quadros na parede. E, né? E arrumar e tentar deixar a casa o mais aconchegante possível logo de cara. Nossa, em 11 anos de casados, quase uma mudança por ano. Quase. Foi quase isso. Nós fizemos muitas mudanças, já. É, na verdade, a gente... Eu não era muito ligado a essas coisas, não. Sinceramente, assim... E a Mari sempre deu esse toque, assim, de falar assim, não. Essa aqui não é uma casa qualquer que a gente vai morar. Essa aqui é a nossa casa. Então, tem que ter a nossa cara. Então, todo mundo que chega lá na nossa casa fala assim, nossa, isso aqui tem a cara de vocês, né? Então, não é um apartamento qualquer. A gente aluga um apartamento qualquer. Mas quando ela entra, ela vai botando os detalhes que vai dando essa cara da nossa casa, né? Então, o pessoal brinca que a nossa casa tem cara de casa de boneca, né? Exatamente porque ela vai colocando os detalhes, cada coisa no seu lugar, né? Vai mudando pra minha alegria, né? Ficar ajeitando, furando parede, né? Ela adora furar parede. É que eu sei que os homens gostam muito dessas coisas. Nossa! Gosta! E aí, eu queria saber um pouco, Mari. Você aprendeu isso com alguém da sua família? Você foi estimulada a enxergar a casa como um lar? Ou isso é uma coisa sua? Não, eu creio que vem uma construção desde que eu nasci. Minha avó, ela é uma pessoa muito simples, né? Não chegou a estudar, assim. Mas ela é uma artista. Então, assim, ela sempre pintou quadros lindos. Tudo que ela botava à mão, ela transformava, dava um toque especial. E a gente cresceu vendo ela fazendo isso. E em seguida, minha mãe, minha tia, né? Eu creio que a influência delas foi fundamental nesse sentido. Na adolescência mesmo, a minha avó bordava toalhas e falava, Olha, quando você casar, essa daqui vai ser para o seu enxoval. Então, ela já fazia coxas. Eu fui crescendo já com essa ideia de que eu teria uma casa bonita, né? Agradável de viver e tal. E realmente tem influência delas. Lá no seminário, eu creio que foi um pouco aprimorado isso também. Com a influência da dona Marianne, né? E outras professoras. Que a gente via que elas tinham uma atenção, um cuidado para a casa, para a família. E eu sempre tive esse objetivo mesmo. Da minha casa ser um lar, um lugar gostoso de estar, né? Eu perguntei porque eu conheço a tia dela, né? E a tia dela mudou muitas vezes também como ela. E ela tem essa filosofia. Ela fala, não, onde eu vou morar, esse é o meu lar. E eu lembro que eu fui do mesmo grupão. Eu fui num grupão, nesse grupo de discipulado, em uma casa. E aí, uns dois, três anos depois, a sua tia foi morar naquela casa. Quando eu entrei, eu falei, não é possível que é a mesma casa. Era outra casa. Não é possível que é a mesma casa. Tinha vida. Então, em cada canto, em cada coisa. Aí eu falei, mas o que você fez? Ela falou, eu moro aqui agora. Essa casa tem que ser minha personalidade. Ela tem que carregar os meus valores. E aquilo me marcou muito. Porque por dentro, era a mesma casa. Mas os toques, os detalhes, ela lixa, pinta. E eu fico, acho impressionante. Elas pegam o móvel e falam assim, você fala, isso não serve pra nada. Ah, elas dão um jeito. É interessante que quando a gente... Quando a gente tava noivo, né? A gente nem tinha falado disso. Foi nosso projeto, né amor? Oi, foi mesmo. De noivada. A gente pegou uma mesa da avó dela. Era uma mesa com 40 anos já. Era. E a avó dela tinha azulejado a mesa em cima. E aí, quando a gente se encontrava em Vitória, a gente foi arrancando os azulejos. Aí foi lixando, preparando a mesa. Aí a gente saía pra comprar os azulejos. A gente azulejou toda a mesa. E foi nossa mesa durante... Um bom tempo. Uns 5, 6 anos. Né? Foi um projeto nosso, assim. A quatro mãos, né? Que era pra ter a nossa cara. Aquela mesa era a nossa cara, né? Então foi um projeto que eu nunca tinha nem feito essas coisas, né? Não era o meu perfil, né? Esse tipo de coisa. Mas aí a Mari, não. Nós vamos fazer. Vamos mexer. Vai ter um galo. Vai dar certo. Então, é isso que eu ia te perguntar também. Então, além de você gostar de decorar a casa, você também faz as peças. É isso? Isso. Desde quando você começou, então, a fazer essas peças de decoração? Então, acho que como eu falei, né? Minha família... Minha avó sempre costurou, bordou, pintou. A minha mãe também. Eu cresci já interessada nesse... Na arte, né? E assim, desde criança eu comecei a produzir artesanato. Acho que por volta dos 10 anos foi quando eu fiz o meu primeiro curso de pintura. E não parei, assim. É uma coisa que eu realmente amo. E até hoje, olha assim, eu falo, não faria outra coisa na minha vida. Eu amo fazer arte. E eu comecei desde então, desde os 10 anos mais ou menos, a produzir peças, né? De decoração. É... É... Produzi e aí comecei a vender e tudo mais, né? Assim, foi seguindo. E de onde você tira inspiração pra fazer algumas coisas? Então... É... No início, eu acho que era muito da minha cabeça, assim, né? Hoje, é como eu tinha falado até pra Bruna, né? É... Eu vejo como eu preciso mesclar, unir, né? É... O meu conhecimento teológico à arte que eu tenho. Esse sempre foi uma tensão que eu vivia, principalmente na época do seminário, né? Que eu estudava teologia, eu pensava assim, mas... Como eu vou... Como eu vou usar essa teologia? No... No... Porque eu gosto de fazer artesanato. Eu gosto de fazer arte. Como é que eu vou... Né? Usar uma coisa e a outra... Porque eu também entendo que Deus tem um chamado pra mim. É... Então, hoje, a minha inspiração vem muito disso mesmo. Do que eu estou vivendo no momento. E eu tenho tentado sempre usar textos bíblicos nas peças que eu produzo. Que eu vejo que é uma forma de ajudar as pessoas, abençoar as pessoas e abençoar a minha própria casa mesmo, né? Então, hoje, o meu objetivo principal é esse. É... Na nossa casa está cheio de versículos espalhados, né? Tudo isso... Acho que é interessante até mencionar que tudo isso veio com o nascimento das crianças mesmo. Porque eu comecei a ensinar a Bíblia pra eles e eu queria formas didáticas. Didáticas de poder ensinar textos bíblicos e aplicar os conceitos pra eles. E aí, começou pregando papel mesmo, né? Na parede, na geladeira. E aí, eu falei... Por que não, né? Ao invés de colar um papel qualquer, fazer uma peça bonita com esse texto. E assim, começou, né? Esse objetivo, de fato, de usar a educação cristã pra... Né? Unindo com a arte e fazendo coisas que abençoam mesmo, né? Peças que abençoam as pessoas. E vai passando de geração em geração, né? Certamente, seus filhinhos, então, já são influenciados por isso. E eles te ajudam? Aham. Ajudam. Tem interesse. Daquele jeito. Mas sim, sim. A Esté, que é a menina principalmente, né? Gosta de sentar do meu lado e... Mãe, deixa eu te ajudar. E ela vai mexendo nas linhas, vai mexendo nas tintas, né? E eu vou dando as tarefas pra ela na medida do possível. Ela vai me ajudando. E eu falo isso pra eles, né? Ó, vocês vão me ajudar, hein? Quando vocês crescerem, a gente vai ser uma... É uma empresa aqui de artesanato aqui na nossa casa, né? Então... De vez em quando o Davi pinta, né? Algumas cores. Mas com rolinho, né? O Davi pinta essas peças aí. Aí ele vai lá, né? A Sara, de vez em quando, desenrola suas linhas, né? É, a Sara mais bagunça do que tudo. Vai chegar a época que eu vou colher os frutos disso. Ela ajuda, ajuda desenrolando tudo. Você viu? Ela desenrola, pelo menos. É muito bom. E hoje de manhã, eu tava conversando um pouco com o Lucas. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. É... Que vocês têm um cantinho especial com algumas coisas. Pra eles lembrarem. Ele tava falando do propósito de alguns versículos que você colocou. Se vocês quiserem comentar um pouco. Alguns versículos. Algumas histórias que você tem. Por que você escolheu certos versículos pra pôr em certos cômodos da casa? Hum, certo. É... Tem alguns versículos que nos acompanham, né? Eu acho que um versículo que já tá há muito tempo na nossa casa... Acho que foi o primeiro. Que foi o primeiro, assim, que a gente falou assim... Esse versículo a gente precisa se lembrar sempre. O Ministério Pastoral não é fácil. Não é fácil nem pra mim, nem pra minha família, né? Então, tem coisas que só acontecem na nossa casa e que só a gente vai saber. E só são lutas nossas, né? E um versículo que sempre acompanhou a gente foi aquietar e saber que eu sou Deus. Né? O Salmo 46, 10. Porque, às vezes, a gente... Aconteceu umas coisas e a gente falou assim... Senhor, o que que eu vou fazer? E a resposta de Deus era sempre... Aquietar e saber que eu sou Deus. Você é criatura. Você é filho. Você é finito. Por isso que eu falo tanto de Senhor Jesus, né? Como Senhor. E a palavra é... Aquietar e saber que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Né? Então, mesmo diante dos desafios. Mesmo diante das oposições. A palavra de Deus sempre foi... Aquietar e saber que eu sou Deus. Esse foi o primeiro versículo que a gente colocou numa plaquinha lá na nossa casa. Mas aí, com as crianças, às vezes não quer comer. Às vezes tá reclamando. Ah, porque tem legume. Então, tinha um versículo na cozinha. Em tudo dá graças. Tem que dar graça pela comida. Pela comida que gosta, que não gosta. Pelo dia, né? Que as coisas estão boas, não estão. Então, tem que dar graças. Eu coloquei um coração escrito, orar sem cessar, na frente da minha pia. Porque, como eu passo muito tempo lavando a louça, né? Com muita gente em casa. É um versículo que, enquanto eu estou lavando a louça, eu estou lembrando que eu preciso orar sem cessar. E eu aproveito aquele momento pra estar em oração com Deus. Então, são aquele também do Davi, né? É, o Davi... Tinha uma época que ele tava com muito medo de dormir. Acordava muito de noite. Aí, a gente colocou... Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme. Então, a gente colocou no quarto dele. Esse ano, a gente tem meditado muito no finalzinho do Salmo 23, verso 6, né? Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, aí a Mari falou, ah, eu vou fazer uma plaquinha com esse texto. Já fez a plaquinha, já tá lá em cima do piano, acho que alguma coisa assim. Mas sempre em lugar visível pra gente passar. E tá sendo exposto a palavra de Deus e as crianças também. Então, a gente vai enchendo a nossa casa de texto bíblico pra gente não perder tempo, né? A gente tá sempre aproveitando os espaços. E é muito bom lembrar, né? Ela falou, oré, é esse cessário. Eu falei, igualzinho, quando a gente vai lavar a louça, a gente fica lá agradecendo, né? Pela quantidade de coisa que tem pra lavar. Mas é, é um desafio, porque lavar a louça é uma tarefa da casa que eu não gosto. E é uma das que eu mais tenho que fazer, né? Por conta dessa rotina com três crianças pequenas, a gente recebe muita visita em casa. E aí acaba que muitas vezes era isso mesmo, era lavar murmurando. E eu falei, por que não? Começar a orar mais, né? Colocar as dificuldades diante de Deus aqui no momento que eu tô, né? Irritada, chateada. Lavar a louça e largar a alma. Exatamente. Exatamente. Então, eu creio que esse que é o desafio da vida cristã, né? A gente unir essas pequenas necessidades que a gente tem no nosso dia e tornar em algo que glorifica Deus, né? E quando vocês falam nisso, eu só penso em Deuteronômio 6. Isso. Sempre, né? Que a gente tem que pinturar nos umbrais. Que eu colo só post-it, né? Não tenho esses dons. Pra fazer um... É, eu só colo post-it. Pra fazer uma placa. Não, não. E agora tem as artes aí que a gente pode fazer na internet. Aí tá melhorando um pouquinho, pelo menos, as artes que você imprime ali. Mas mesmo assim, não é. E eu lembrei muito disso, né? De Deuteronômio 6. Que a gente precisa colocar lá nos umbrais das portas. Lembrar no caminho. Ao deitar, ao levantar. E se a gente coloca essas coisas diante de nós, ajuda muito, né? Isso. São lembretes constantes, diários, que a gente precisa pra ter visível. Porque a gente esquece muito. E você foi falando assim do versículo. Eu vejo que quando a gente coloca diante, pode ser que... Ah, de novo vou ler isso aqui. Mas se eu tirar, eu vou esquecer. Então eu preciso ter essas coisas sempre assim visíveis, né? A mostra. E aí eu queria perguntar pra você assim. Como então as pessoas que estão ouvindo a gente, elas podem começar a tornar a casa delas um lar? Colocar a identidade, a carinha da gente, assim. Ai, essa pergunta acho que é... É, não é difícil não. Mas eu creio que a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar pra casa. Não como um lugar onde a gente só passa o tempo, sabe? A gente tava até conversando como um hotel, né? Que a gente vai lá, dorme e sai e parece que ninguém passou por ali, né? E a nossa casa, ela deve ter um pouco da nossa essência mesmo e deve ser um lugar agradável pra gente... Pra estar, né? Uma coisa que... Uma prática que eu tenho, assim, bastante lá em casa é de... O Lucas tá chegando no final do dia, as crianças tão chegando da escola. Eu coloco na mesa. Muitas vezes é só numa toalha mesmo, nada demais. Mas coloco na mesa um bolinho gostoso, um pãozinho de queijo assado. E eles chegam já na expectativa de que a mamãe tá recebendo com a mesa posta e com carinho. E ali eles vão poder conversar sobre como foi o dia deles. Então, acho que são detalhes, assim, sabe? Que fazem toda a diferença. Ao mesmo tempo de que eu não tenho essa... Vamos dizer assim, essa neurose, né? De que tem que estar com a casa sempre maravilhosa, sempre arrumada. Eu não creio que isso reflita, assim, algo... É bom? É bom. Mas não é essencial, de fato, né? Você ter uma casa intocável, né? Eu creio que ali, principalmente a gente que tem crianças em casa, a gente sabe que tem bagunça, né? Mas ao mesmo tempo tem uma mesa gostosa pra comer, né? Com coisa gostosa. Tem um detalhezinho, né? Que nem eu coloquei aqui pras meninas um coraçãozinho. Às vezes é um negocinho pequenininho, mas que faz toda a diferença, né? Porque ali você mostra carinho, né? Através de um gesto desse. Então, eu acho que assim a gente pode começar, né? São pequenos detalhes. Tem mais alguma coisa que você lembra? Dando um panorama, assim, cultural, né? A gente vive numa época do minimalismo, da frieza, da coisa estática, né? Eu, particularmente, gosto da coisa clean, branca, sem muita coisa. E a gente tem visto que a gente precisa dar um pouco mais de vida pra nossa casa, sabe? Não é apenas uma casa qualquer. É a nossa casa. Não é um apartamento qualquer. É o nosso apartamento, né? Então, a manta do sofá está sempre bagunçada. Não adianta. Eu tenho três crianças. Mas por que está bagunçada? Porque eles podem sentar. Porque eles estão ali brincando. Porque eles estão se divertindo dentro de casa. Ah, tem louça? Tem louça por quê? Porque tem gente, né? Porque se não tiver gente, vai estar tudo lindo. Vai estar tudo impecável. Os jogos vão estar lá. Não tem nenhum quebrado. Mas isso não transparece a vida, né? E a gente quer que as crianças entendam que aquilo ali é um lugar familiar pra eles. É um lugar agradável. É um lugar bom. Isso é diferente de viver. Ah, vamos bagunçar tudo. Não, não é isso. A gente quer que as crianças se sintam bem dentro de casa. E a gente também. Que a gente tenha liberdade de sentar no sofá largado e falar assim. Poxa, esse aqui é o meu sofá. Não é o sofá de qualquer pessoa. É o meu sofá. Tem as nossas marcas. Tem sujeira no sofá? Tem. Mas são as nossas marcas. Que a gente tá vendo ali. Ah, aquele dia foi realmente. Né? A gente... Outro dia a gente mandou lavar o sofá. Mas não tinha dado uma semana que a gente ia lavar o sofá. A neném passou mal em cima do sofá. Eu falei assim. Puxa vida, não deu nem tempo de... Né? De curtir a limpeza. O sofá limpinha. Mas é o quê? É porque tem criança, tem vida ali. Se não tivesse vida, estaria o mundo da perfeição. Né? Mas a gente quer... A gente quer mostrar essa essência da vida, né? É a gente se preocupar mais com as pessoas do que com as coisas. As coisas a gente tem. Deus dá. A gente é bom mordomo disso. Tem que ser. Mas tem pessoas. Né? E as crianças, eles têm que aproveitar o sofá. Têm que aproveitar a mesa. Têm que sentar na... Têm que sentar a mesa pra comer. Né? Pra gente poder ensinar, discipular, participar. É a vida... Vida na vida. É a vida comum do ar, né? Então, a gente quer incutir isso na vida das crianças, né? Que eles se sintam bem. Que eles queiram voltar pra casa, né? E não que seja aquele ambiente, assim, né? Que ele não se sente à vontade, né? E os nossos filhos acham que se sentem até à vontade mais, né? Mas é interessante. Eu tava lembrando. Eu tenho uma cliente que ela comprou um jogo americano desse comigo. E ela falou assim, Mari, eu comprei e toda vez que eu coloco esse jogo na mesa, eu tenho que arrumar a mesa. Eu me sinto obrigada a arrumar porque é tão bonito. Eu preciso arrumar a mesa. Ela falou, eu era uma coisa que eu não fazia antes. E ela disse que aí o marido dela começou a perceber isso e falou, poxa, amor, tô gostando desse negócio, hein? Que toda vez que você arruma a mesa bonito, coloca um pires e tal. Então, assim, e as crianças dela começaram a aprender também. Então, você vê que é agradável, sabe? A família curte isso, né? E a casa fica gostosa, fica aconchegante, né? Fica agradável estar junto, sentar à mesa. Porque muitas vezes a gente pega, né? O principal copo, né? A principal louça mais bonita pras visitas, né? Quando a gente vai receber alguém em casa, então eu pego o meu jogo americano mais bonito. E, no entanto, quem são as pessoas mais importantes na nossa vida? Será que é a visita, né? Ou aquelas que estão conosco diariamente? E aí, a importância, então, né? Desse cuidado com as pessoas que moram conosco. E aí, aproveitando, você comentou um pouquinho, né? Vocês sobre esse momento que vocês se reúnem à mesa, num café da tarde, pra uma conversa. Vocês poderiam compartilhar com a gente um pouquinho dessa rotina dentro do lar, né? Também com as crianças, assim? Sobre o momento de oração de vocês? Porque a gente sabe que o dia a dia é tão corrido, né? Difícil a gente conciliar todas as coisas. Como é que vocês conseguem, então, junto com as crianças, fazer, de repente, esse momento de oração? Ou até mesmo o culto no lar? Eu fiquei sabendo aqui que você também toca piano, Mari. Óbvio! E aí, compartilha com a gente um pouquinho. Você toca pras crianças também? Toco, toco sim. Então, eu tento, eu trabalho em casa, né? Com artesanato. E a minha rotina acaba sendo muito intensa. Cuidando dos três. E leva em escola, volta. E, ao mesmo tempo, tem o trabalho. E tem o ministério. A gente sempre tem algum casal lá em casa. Pra fazer aconselhamento. Então, é muito intenso. Se eu tento aproveitar justamente esses espaços pra dedicar tempo a eles, né? Então, é na refeição. Por isso que eu faço tanto questão que a gente sente na mesa e converse. Café, almoço e janta, com certeza. Porque é o momento que eu tenho ali com eles da gente orar e comer. E aí, eles contam como foi na escola. Eles falam dos amiguinhos. Eles falam da igreja. É a hora que eles abrem o coração deles pra nós, né? E tem sido momentos muito legais, assim, né? A gente conversa sobre pecados. A gente conversa sobre alegrias. Sobre desejos. Sobre bobeiras também. Sobre bobeiras, é. Sim, é... A minha rotina é muito intensa por conta do Ministério Pastoral. Mas eu tento sempre fazer as refeições juntos, né? Eu tento me desdobrar pra tacar café, almoço e janta sempre com eles. Mesmo que seja 15, 20 minutos. Que às vezes é. Às vezes é. É. Mas a gente sentar à mesa, comer junto, né? E isso tem sido um exercício legal. Porque as crianças percebem essa preocupação de a gente estar em família, né? De sentar, orar antes da refeição, de bater papo, né? E isso vai criando neles um amor, né? Do estar junto. E às vezes é tão correria que a gente vai assim, olha... Davi, né? Davi, vai dando comida pra neném. Estera, eu vou te ajudando aqui. E a gente vai compartilhando. Ali ele tá aprendendo a ter responsabilidade e cuidado também, né? A Estéia... Estéia, tira a mesa. Estéia, guarda algumas coisas da mesa e tal. Então, assim... A gente tá mostrando que a casa é nossa. Todo mundo tem parte naquilo, né? Tanto pra abrir o coração, como pra servir um ao outro, né? Então... Tudo isso vai ensinando, né? Tudo que a gente faz ensina. Às vezes é um mal ensino, às vezes é um bom ensino. Então, a gente tenta ser intencional pra que as crianças aprendam o valor que é ter uma casa, né? E dentro dessa rotina, a gente vai tapando, né? Essas brechinhas que a gente tem com o tempo juntos. Isso. E aí, à noite, é a hora que eu faço isso. Às vezes, a gente... Eu paro pra tocar um pouquinho, pra, né? Não ficar tão enferrujada, como eu já ando enferrujada. E aí, a hora que eles querem cantar, eles pedem música. Mãe, toca essa. Mãe, toca aquela. As preferidas deles. E a gente fica, né? Sempre tem um tempinho junto, assim, nisso. E aí, a hora que eu faço a leitura do catecismo, que eu vou decorando com eles as perguntas, né? São... As perguntas e as respostas são simplificadas pra crianças. Tem um livrinho muito bom. E aí, eu vou fazendo isso com eles. Ou eu leio uma história bíblica. Esse momento ali, antes de dormir, que eu preciso que eles se acalmem, né? Pra colocar na cama. Então, é a hora que a gente faz isso, né? Faz um... Canta um pouco e decora o catecismo, leu uma história bíblica, conversa mais um pouquinho, né? Normalmente, esses são os tempos que eu dedico mais, assim. E às vezes a Mário vai fazendo isso, vai esticando a música, que é o tempo de eu chegar da igreja. Às vezes ela manda mensagem. Cadê você? Eu falei, tô tentando sair da igreja. Ela, ó, as crianças estão te esperando pra gente orar. Aí, quando eu chego, eles já estão, assim, às vezes estão em volta do piano. Pai, a gente tava te esperando pra orar. Aí, eu cheguei pro amém, né? Mas é bom, é importante a gente buscar ser intencional, né? A rotina é tão intensa, tão pesada, mas a gente procurar ter esse tempo com as crianças, ter esse tempo em família, mesmo que sejam poucos minutos. Porque às vezes a gente acha, ah, eu não tenho duas horas, então eu não vou dedicar nada. É. E aí, você acaba não tendo tempo nenhum e essas coisas vão se perdendo, né? Na casa, no convívio. Porque eu acho que esse convívio, ele é muito importante. Porque tem pessoas que se veem só de final de semana, porque sai cedo, chega tarde. Então, tem muitos pais que os filhos crescem e eles não veem os filhos crescerem. Então, é isso que vocês fazem, assim, né? Esse esforço, é buscar essa intencionalidade. Ela é muito importante. E vai fazer diferença na vida deles, eu tenho certeza. E Carol, deixa eu fazer um... Até uma palavra, assim, de consolo para os pais, né? Porque às vezes o pai acha que fazer culto doméstico tem que ser uma coisa mirabolante. E esse é o motivo pelo qual a maioria das famílias não faz culto doméstico. Poxa, mas eu tenho que preparar um texto, eu tenho que preparar música, eu tenho que preparar... E complica... Se complica tanto que não faz. Culto doméstico tem que ser simples. Tem que ser tão simples que você consiga fazer todos os dias. Tem um livro chamado Família Guiada Pela Fé, do Woody Balcan. Ele é um pastor batista que tem oito filhos. E ele fala assim, olha, culto tem que ser simples. Pede para um dos meninos orar, para uma das crianças orar. Canta uma música que eles conhecem. Lê um versículo bíblico ou uma história bíblica. Pergunta para eles o que eles entenderam daquele texto. E pede para algum deles orar. Então, está vendo como é simples? Não teve grande elaboração, mas teve constância. Entende? Então, muitos pais acabam não fazendo culto doméstico, por quê? Porque pensa no mirabolante. Pensa no extraordinário. Quer fazer culto doméstico com criança com liturgia, com não sei o quê. Tem que estudar... Não! Simplifica. Para que você consiga fazer todos os dias. E a criança tem essa visão da casa que tem um culto doméstico. Então, a gente tem que simplificar um pouco para a gente conseguir fazer todos os dias. Se não, a gente quer fazer desenho e vai, põe e faz todas as outras coisas. E tem seus momentos, né? Como Carol já sabe, a gente faz o calendário do advento na Páscoa, no Natal. Tem seus momentos que são mais elaborados e eles amam. Eles ficam esperando o momento do Natal chegar, da época do Natal chegar para fazer o advento de Natal. Que Deus nos dê forças para fazer este ano. Então, precisamos. Mas no dia a dia não precisa ser assim, né? É realmente... Ela é um versículo. Eles... Uma coisa também que a gente faz de vez em quando que é muito legal. Eles compartilharem pedidos de oração. É muito bom, porque ali eles abrem o coração deles. E a gente descobre anseios que eles têm que a gente não faz ideia que está passando pela cabecinha deles. Então, a gente faz os pedidos de oração e uma pessoa ora por esses pedidos. Isso faz toda a diferença, sabe? É um detalhezinho, uma coisa tão pequena, né? Às vezes é uma pergunta. Qual é o seu pedido de oração para hoje? Ah, meu pedido de oração... Às vezes, né? Davi, a Esther... Ah, que eu consiga dormir a noite inteira, porque ele já acordou na noite anterior. Né? Poxa, é um pedido sincero, né? É... A Esther, às vezes, ultimamente, ela tem acordado muito de noite indo para a nossa cama, né? Aí ela... Todo dia... Senhor, que eu consiga dormir a noite inteira. Que eu não vá para a cama do papai e da mamãe, porque eles estão cansados e tal. Então, assim, é a sinceridade do coração dele. Então, está vendo que aquilo ali está preocupando ela, né? Então, ela está colocando para fora. A boca fala que está cheio o coração. Então, a gente consegue também fazer um diagnóstico do coração deles, né? Quando a gente pergunta e ouve as orações deles. E o que eu acho interessante é que é tudo no contexto do lar, né? Da casa. Sempre ali, atento. Porque, às vezes, a gente está tão corrido na rotina que a gente não para. Você está vendo que eles estão falando coisas simples. Não tem nada assim. Agora a gente vai parar, fazer uma coisa extraordinária e vamos entender o que está acontecendo. Todo dia você planta um pouquinho ali dentro da casa, da dinâmica, da rotina. E o senhor vai permitindo que essas coisas vão brotando, que essas coisas vão sendo tratadas, né? Vão sendo curadas, mexidas. É muito importante. E aí, esses dias a gente pegou a Esther brincando de Barbie no quarto dela e cantando um hino sozinha. Aham. Que ela está colocando na prática ali, na vida dela, mesmo que seja brincando de Barbie. Ela está se lembrando da palavra de Deus. Eu tenho uma lembrança muito boa dela. Que você me mandou uma vez um vídeo e ela falando. Alexa, Projeto Sola. Ah, é? Redenção. Ela gostava muito. Ela gosta. De vez em quando eu assisto, que é muito fofo esse vídeo. Eu assisto esse vídeo e fico lá, Alexa, Projeto Sola, Redenção. Ai, mais fofa. E são coisas que a gente vai incutindo, né? Aos pouquinhos, a gente vai lembrando, né? Dessas memórias. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa intencionalidade de decorar o catecismo. Que vocês têm até uma experiência com o Davi em relação a isso. E depois eu conto a minha experiência com o Davi, que agora vai ficar registrada para sempre. Você quer falar? Lá na igreja, a UCP, a União de Crianças Presbiterianas, né? O trabalho com as crianças. Eles têm um trabalho muito intencional para que as crianças decorem o catecismo. E é tão intencional que agora em novembro tem o Congresso de Crianças da Federação. E aí tem uma competição de quem decora mais perguntas do catecismo. E eles têm que decorar. E aí vai alguns pastores e presbíteros do nosso presbitério para tomar das crianças e fazer o teste. E eles ficam super empolgados, né? Então eles intensificam. Aí tem que ser o catecismo, o Pai Nosso, as bem-aventuranças. Sempre tem coisas extras, né? E aí a gente vai ensinando para eles. Vai decorando. Normalmente a gente está fazendo com o Davi, mas a Esther já está ouvindo. Então ela já está aprendendo de tabela. O fato, o bom de ter três filhos é isso, né? Que você faz com um, faz com três. E aí a gente vai mostrando para ele o catecismo, mesmo assim, real, né? E ele está decorando... Acho que ele já decorou quantas perguntas já? Ai, quase tudo. Com três para quatro anos ele tinha decorado cinquenta perguntas. E ele falava todas, 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 todas. E agora ele vai ensinando para a Esther e tomando dez tesas. Eles estão lá agitados, né? Ó, senta vocês dois ali no canto. O Davi vai perguntar para a Esther o catecismo. Aí fica lá os dois, um tomando o outro. E ele vai aprendendo e ela vai aprendendo, né? Então, essa ideia do catecismo é uma lembrança mesmo para eles, né? Foi o que eu contei para vocês. Um dia eu estava no trânsito. Um trânsito que eu não estava esperando. E eu, né, resmungando, né? Senhor, por que esse trânsito? O Davi tinha três, quatro anos. Por que esse trânsito? Aí o Davi do banco de trás. Pai, porque Deus decretou assim. Ele estava decorando o catecismo. Era a resposta do catecismo. Por que as coisas são do jeito que são? Porque Deus decretou assim. Então, ele aplicou o catecismo ao trânsito. E eu falei, isso é verdade. As coisas são do jeito que são porque Deus decretou assim. Então, ele vai aplicando a vida dele, né? E a Esther acaba também indo de tabela. E a Sarah já decorou a primeira pergunta do catecismo, né? Com o ano e meio, ela já fala quem fez ela, né? Então, ela já sabe. Quem fez você, Sarah? Deus! Ela aponta e faz. Então, é uma forma didática da gente ir ensinando coisas muito profundas, né? Para as crianças, como os decretos de Deus, né? Então, a gente vai... E aí, a gente vai aproveitando essa competição do acampamento, que motiva, né? Para ele decorar mais ainda. Ano passado, ele ganhou o prêmio de... Ele e mais um lá da igreja ganharam o prêmio, que foram os que mais decoraram, né? Então, assim, ele intensifica mesmo. E todo dia, você vê ele sentado lá com o catecismo decorando, decorando, decorando. Pai, toma de mim o catecismo e tal. Então, é... É uma forma criativa deles decorarem, né? E eu vejo como isso é muito importante, assim, né? Eles vão falando, eu só vou pensando que tudo isso vai dando... Vai se dando na dinâmica mesmo da família, da casa, da rotina. Que a gente tem abandonado muito hoje em dia, né? Aqui em São Paulo, é muito comum, nas famílias, assim, que tem um pouco mais de condição, que as crianças fiquem o dia inteiro na escola. Então, ela sai cedo. A mãe não precisa... Pode mandar até de pijama, se ela quiser. Ela manda para a escola e a criança já volta tomada banho de pijama para deitar. Como que aprende todas essas coisas? Estando o tempo todo fora, não tanto. Participando do lar, da rotina, né? Do contexto de tudo que está sendo construído ali. Porque são valores que estão sendo ensinados. Muito mais do que só... Ah, o convívio ali a gente vai ficar só conversando, jogar a conversa fora. São valores, né? Que a gente está ensinando. E você não pode terceirizar essas coisas. É uma escolha, né? É uma escolha que a gente faz, né? É. Pode falar um pouquinho. Porque, assim, a gente poderia escolher trabalhar mais. A gente poderia desenvolver mais projetos. Poderia até fazer uma escolha da Mari, expandir o trabalho dela com o artesanato. Muito mais. Ela teria capacidade. Hoje ela tem cliente para isso. Ela tem um mercado que poucos fazem o que ela faz. Mas a gente tomou uma escolha de frear. Por quê? Porque não é isso que Deus vai cobrar da gente. A gente quer formar discípulos e não simplesmente ganhar o dinheiro pelo dinheiro. Então, a gente fez uma escolha de talvez dar um passo atrás. Talvez até ter uma vida mais simples para que a gente possa cuidar dos nossos filhos. Então, mas isso é uma escolha. É uma decisão que a gente tomou lá atrás de ter uma vida mais simples para que a gente possa viver como família, né? É fácil, gente. Não é. Sabe? Não é fácil. É cansativo demais da conta. É claro. É criar filhos, assim, no temor do Senhor. Dá trabalho. É cansativo. Mas a gente tem que pensar que a gente está plantando aí frutos eternos, né? Não é para o agora, né? O agora vai passar, né? E o que a gente vai colher lá na frente? Então, a gente precisa ter esse foco, né? Senão a gente acaba se perdendo mesmo. A gente até foi levar eles para a casa dos meus sogros, né? Onde eles estão. E a gente conversou que minha sogra cuida da mãe e da tia, né? E a gente brincou com eles. Eu falei, ó, quando a gente ficar velhinho, é vocês que vão cuidar, né? Aí eu brinquei assim. Eu falei, Davi, eu acho que eu não vou ficar na sua casa, não. Porque às vezes eu te dou muita bronca. Acho que você vai querer me dar bronca quando eu ficar velhinho. Aí eu falei, não, pai, eu vou cuidar de você. Eu falei, ah, então eu já vou... Eu já posso ficar na sua casa. Aí você falou, não, você pode ficar lá em casa também. Aí eu falei, da Sarah, não, que a Sarah é bravinha aqui só, né? Um ano e meio. Aí, mas eles começaram a perceber, assim, opa, meus pais vão ficar velhos. E eu preciso cuidar deles também, né? Então, tá vendo, a gente tá usando uma situação da vida que eles estão convivendo e pegando um gancho para trazer a questão de honrar pai e mãe. Que foi o que a gente falou, ó, mas isso é honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe é quando a gente ficar velhinho, eu quero passar... Eu falei, eu vou passar quatro meses na casa de cada um. E eu quero comida boa, né? Eu quero comida boa, eu quero ficar bem. Então, a gente tá dizendo, rapa e mãe, não é só agora obedecer quando vocês são crianças. Quando a gente envelhecer, quando vocês ficarem mais velhos... Eu falei com o Davi, eu falei, Davi, vai chegar um tempo que provavelmente você vai saber mais do que eu. E eu vou ter que te ouvir, né? E eu vou ter que ouvir o que você tá dizendo. Pai, vem por aqui. Pai, tá na hora de tomar o remédio. E ele falou o quê? Eu não lembro. Quando você não me ouvir, eu vou te lembrar dessa conversa que a gente tá tendo agora. Ele falou, rapaz, eu vou te lembrar disso. Eu falei, pai, eu vou aí, nessa hora eu vou... Não, eu esqueci. Não tomei o remédio, esqueci. Muito bom. A Esté falou comigo, eu falei assim, Esté, eu não queria que você crescesse, né? Eu falei, pai, mas se eu não crescer, quem é que vai fazer comida pra você? Ah, eu falei, não, pode crescer, então. Mas é um showdog. Demais, demais. E agora eu vou contar a minha história com o Davi, que eu sempre conto. Agora ela fica marcada, registrada. Que eu falo, né? A Bruna tá falando, ah, eu amo essa história. Que todas as turmas que a gente tem de discipulado de mulheres, quando chega na semana que a gente vai falar do homem, do papel do homem, eu conto essa história. Pra ilustrar a importância que tem dos pais serem intencionais em criar meninos. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu fui lá, né? Lá em Vitória, pra fazer EBF, a gente foi numa loja comprar materiais pra EBF. E vocês não estavam, tava só eu e o Davi. Eles deviam ter uns 3, 4 anos. E aí eu paguei, tinha massinha, aquelas de pote. Então a sacola tava bem pesada. Eu abaixei a sacola. Quando eu abaixei a sacola, eu senti uma mão puxando a sacola. E eu pensei, ah, deve ser o Davi. Aí eu olhei pra baixo e falei assim, Davi, solta a sacola pra te carregar. A sacola tá pesada. Aí ele respondeu o que eu não esperava, né? Ele olhou bem pra mim assim, eu sou macho, eu caego. Aí eu, ah, isso aqui vai longe. Aí eu falei pra ele, não, Davi, tá muito pesado. Deixa que a tia carregue. Ele repetiu, eu sou macho, eu caego. Aí eu pensei, então eu seguro de um lado. E falei pra ele, né? Eu seguro de um lado, você segura do outro e a gente vai junto. Ele olhou pra mim de novo, eu sou macho, eu caego. Aí eu pensei, senhor, a gente nunca mais vai sair daqui. Aí vocês chegaram. E aí eu falei aliviada pro Lucas, que bom que vocês chegaram, porque agora o Davi vai poder deixar eu carregar a sacola. Aí ele virou e respondeu o quê? Muito bom, filhão. Pega de um lado, pega do outro, que nós vamos carregar essa sacola, porque a tia Carol não vai carregar essa sacola pesada. E eu fiquei olhando com aquela cara assim. Ele não deixou eu carregar a sacola, ainda incentivou. E eu achei isso muito legal e muito marcante, porque depois eu fui vendo em outros momentos. Quando a gente chegava do mercado, ou de algum lugar, da igreja, ele que carregava a mochila dele, ele que carregava a bíblia dele. Mesmo que eram... Tinha muitas compras, mas tinha uma sacola leve que ele conseguia carregar, ele carregava a sacola. Então eu acho legal como vocês criam as crianças, porque é sempre num contexto de você mora aqui, você faz parte disso aqui, e de tudo que a gente faz. Porque a gente quer privar as crianças. Ai, chegamos do mercado, pode entrar pra brincar. Não, tem que ser a cola pra carregar, vamos lá. Vem aqui. É, muitas vezes a gente quer, assim, não, vai pra lá, vai, pra eu fazer mais rápido. Só que esse fazer mais rápido, você perde uma oportunidade muito grande, né, de ensinar o seu filho. Então, hoje, a gente tá indo lá, tá precisando voltar lá, hein, Carol, pra você ter mais história pra contar. É, porque hoje a gente tá nessa questão agora de arrumar a cozinha, né, o Davi já tá grandão, ele consegue alcançar a pia, e a estéreo é responsável pelos talheres, por guardar os talheres. Ó, você cai e guardar. Divisão de tarefas. Você cai e guardar, isso. A Sarah ainda não entrou, porque não tem como mesmo, mas ela fica ali em volta. E aí o Davi, ele tá ajudando a lavar a louça e guardar a louça. Então, assim, eu poder fazer eu mesma seria muito mais rápido, né? Mas eu tenho que ensinar a eles que ali é o nosso lar, né? Como a gente tem falado, é a nossa casa, é o lugar onde a gente vive, e que eles não estão ali só pra ser servidos, né? Eles têm que servir também. Então, é um processo que demora um pouquinho mais, sim. Mas até hoje, eu tô achando até ótimo, porque muitas vezes a gente termina de almoçar na correria, e antes mesmo deles irem pra escola, a gente já consegue arrumar a cozinha, pelo menos boa parte dela, né? A gente tem conseguido fazer, mesmo nos 15, 20 minutos de almoço. Porque todo mundo tá ajudando, todo mundo tá participando. Então, vai muito mais rápido, né? E a gente tem ensinado eles, então, nesse processo. Ó, hoje você tira a roupa do varal, porque você consegue, né? A outra guarda os brinquedos, porque consegue. A Sarah já tem aprendido a guardar os brinquedinhos. Eles têm que arrumar a cama, né? E muitas vezes eles falam assim, mas é porque que a gente tá arrumando? Vai vir visita? Não! Porque a gente mora aqui. Não, porque a gente mora aqui. Aqui é a sua casa, né? E eu não quero viver num chiqueiro. Ou senão, assim, por que que eu tenho que arrumar se eu já vou dormir de novo? Também! Nunca falei isso na vida. Não, porque tem que tá arrumado, porque nós temos que ser bons mordons daquilo que Deus nos dá, né? Eu tenho ensinado muito isso a eles. A gente tem que cuidar, porque afinal é Deus que tá dando. Tudo que a gente tem aqui, a gente só tem porque é o Senhor que deu. Então, a gente tem que cuidar. É fazer pra glória de Deus, né? E é um processo que, como eu falo, é cansativo, né? Muitas vezes eu tenho vontade de só falar assim, vou embora, deixa que eu arrumo aqui rapidinho e pronto, né? Mas não, eu preciso encurtir isso no coração deles, desde já. Então, fica aí o convite, Carol. Precisa ter mais histórias, né? Pra contar. Precisa ter mais histórias. Por exemplo, quando a Mari tá mais atarefada, com muitas encomendas, é uma correria. Uma correria mesmo, porque às vezes ela vai dormir tarde, acordar cedo, e aí a gente olha a louça, e aí eu falo, Davi, Esté, tá com a gente, né? Então, eu vou lavando, Davi, vai secando e guardando, porque aí ele já consegue pegar os pratos, Esté vai guardando aqui a louça, os potinhos que é embaixo do armário, ela consegue, né? Esses dias eu até lavei a louça com ele, ele tava, ele queria muito jogar videogame. E eu falei assim, Davi, antes de jogar videogame, a gente precisa arrumar a cozinha, né? Aí ele falou, tá, então eu vou te ajudar, e a gente arruma rapidinho. Tá bom. Aí eu fui lavando a louça, fui secando e tal, quando eu vi, ele já tinha, ele pegou o V, já passou em cima da mesa, botou aquela toalha amarela que tem lá em casa, deixou bonitinha assim, eu falei, tá vendo? Rapidinho a gente fez, 20 minutos, né? Pra Mário poder fazer as encomendas dela, né? Então assim, vai numa dinâmica da casa, que um vai ajudando o outro, né? Então vai criando essa responsabilidade, de que a casa é pra todo mundo, né? Todo mundo tem uma parcela de cuidado, de amor, de zelo, né? E o Davi, ele tem um pouco disso de, o Davi é externo, Davi, quando ele arruma o quarto dele, né? Fala, pai, meu quarto é um brinco, né? E aí ele deixa, ele coloca, ele coloca foto, não sei o que e tal, e a Esté também, aí ela vê o irmão fazendo e quer fazer também, e aí de quebra, a Sarah já começa a juntar brinquedo também, né? Então assim, vai influenciando um ao outro, né? E esse é o processo de discipular, né? Que a gente vai ensinando os mínimos detalhes, o cuidado, o guardar, né? É mostrar que o cuidado da casa, ah não, não é porque você é homem que você não vai lavar a louça, que você não vai limpar o chão, que você não vai lavar o banheiro, que você não vai, nada disso, você mora aqui, você é a parte da casa, então, agora ele leva o lixo, aí ele já terceirizou o lixo, que às vezes tem um lixão, e tem um lixo pequenininho, aí ele, ah pai, a Esther vai comigo, aí ele dá o lixinho pra ela, ele leva o sacão de lixo, mas porque ele quer a companhia, né? Aí eles vão juntos jogar o lixo, então assim, a gente vai, vai tentando suprir, né? Essas lacunas pra criar responsabilidade. Quantos exemplos e aprendizado, né? E aí, Mari, pra aquelas mulheres, né, que acham que já se perderam com essas questões, né? Que já não tem mais esperança, tá desanimada, ah, mas aqui em casa não dá mais certo, cada um, né, fica no seu quarto, você tem alguma palavra então de encorajamento pra que se, né, se elas estejam nesse momento desanimadas ou cansadas até mesmo, porque estão sobrecarregadas muitas vezes fazendo tudo, né? Como que elas poderiam então começar esse, essa dinâmica em casa, ou alguma palavra mesmo de, de consolo, né, pra que elas não desanimem? É, primeiro de tudo, é, a Bíblia fala em provérbios que a mulher sabe edificar a sua casa, e Tiago diz que se nós precisamos, queremos sabedoria, nós podemos pedir que Deus nos dá, e eu creio que a gente precisa de sabedoria pra lidar com situações assim, né, em que são adversas, em que muitas vezes a gente tá sobrecarregada, cansada, e eu já passei por situações assim, né, de que muitas vezes tô tão sobrecarregada, é tanta coisa, é tão exaustivo, que a vontade é desanimar, né, falar, não, não vou fazer. É, então, primeiro de tudo é pedir sabedoria, a Deus, principalmente porque eu vejo que nós mulheres somos muito criativas, é, Deus nos dá formas, né, de, de, de desenvolver coisas na nossa casa, que, gente, só mulher faz, homem não tem as ideias que as mulheres têm, né, Deus fez assim, e, e eu acho que a gente tem que criar formas, sabe, e, essa questão mesmo de uma boa refeição já é um primeiro passo, você vai falar, não, eu quero resgatar isso, trazer minha família de volta pra, pra perto, prepara uma mesa bonita, põe uma música de fundo suave, e, vamos fazer uma refeição juntos, por que não, né, e não precisa, gente, ser pomposo, sabe, não precisa ser muita coisa, é só fazer com amor, muitas vezes, né, as refeições lá em casa são preparadas debaixo de oração mesmo, sabe, é, Senhor, eu preciso que isso dê certo, eu preciso fazer rápido, me ajuda, né, e faz a refeição lá, e no final todo mundo elogia, então, assim, é esse cuidado, sabe, esse, é, fazer com carinho, com amor, debaixo de oração, pedindo a Deus sabedoria, eu creio que, o, o primeiro passo eu creio que é a mesa, sabe, eu sentar na mesa, ele abre, abre muitas portas, eu tenho visto isso na nossa casa, e vejo, né, o quanto, o quanto é gostoso, o quanto é bom desfrutar desse momento juntos da refeição, Deus fez isso, né, e isso tem influenciado outras pessoas, né, porque como a gente recebe muitos jovens para aconselhamento pré-nupcial, as crianças já tem um senso de responsabilidade, né, de que vem gente em casa, então, eles também querem que as pessoas se sintam à vontade, e a gente sempre brinca com os meninos lá, ó, vocês podem vir aqui em casa a hora que vocês quiserem, eles sabem que a casa do pastor está aberta, não necessariamente a louça vai estar lavada, não necessariamente a sala vai estar arrumada, isso é difícil para mim ainda, porque eu gosto das coisas mais organizadas, mas a gente está mostrando que aquilo ali é uma casa, é um lar, que tem gente, né, e aí as crianças vão mostrando, e muitos jovens que passam pela nossa casa, saem de lá e dizem assim, poxa, eu quero, eu quero isso também na minha casa, eu quero esse ambiente, eu quero essa mesa, eu quero, né, teve uma menina que, era para compartilhar qual era o momento mais marcante que eles tiveram entre os jovens, e ela falou, o momento mais marcante que eu tive como juventude da igreja, foi lá na casa do pastor, da Mari, quando a gente sentou na mesa, quando a gente comeu, e a gente compartilhou a vida, mas isso é tão óbvio, teve tantos programas legais durante o ano, e isso foi o que mais marcou, foi o que mais marcou, foi ela sentar na mesa e comer uma refeição como família, né, então a gente tenta trazer outras pessoas, né, quando a gente tem brechas na nossa agenda, as crianças perguntam, né, e quem vai vir aqui em casa hoje? Porque a gente, ele já sabe, e a gente tenta trazer outras pessoas mesmo, de propósito, para que a gente mostre, assim, agora a gente tem que servir eles, e essas famílias aprendam também o valor de sentar a mesa, de comer, de desfrutar da vida, de compartilhar de uma refeição, né, e a gente tem visto como isso tem influenciado outros casais, outras famílias também, né, então é um propósito familiar de abençoar outras famílias. Ai, muito bom, né, ai, mas o tempo passou tão rápido, estamos chegando ao fim, mas acho que dá tempo de fazer a brincadeira, vamos, então é o seguinte, quando a gente encerra, a gente faz uma dinâmica aqui, onde eu faço uma pergunta, e aí aqui a gente vai fazer dupla, né, eu faço uma pergunta, e vocês respondem com uma palavra, pode ser? Tá. Vamos tentar? Vamos tentar. Então eu faço pra... Uma palavra, isso? Isso, eu vou fazer pra Mari, e a Carol faz pro Lucas. Tá bom. Vamos lá? Então primeiro, pra você, tá? Mari, qual é o seu livro preferido da Bíblia? Filipenses. Você tem uma banda ou música favorita? Não. Não tenho. Não quer estar em uma ou duas? Tenho alguma, não sei. Você gosta? Eu amo muitas músicas, é difícil falar se é uma banda, não. Eu tenho muitas músicas que passam pela minha cabeça, que eu amo, assim, é difícil. Gingner. É, gosto muito, verdade. Qual é o seu autor favorito? Pergunta pra vocês. Tipo, me ajuda. É, foi isso mesmo. Ah, não, Gloria Fuhrman. Olha só. E qual é o seu lugar favorito? Lugar favorito? Onde você gosta de estar? Minha casa. E qual é a sua comida favorita? Ai, gente, eu amo comer. Difícil uma. Churrasco. Sushi. Não sei. Churrasco é com a Carol, sushi é comigo. É, sushi não, não é com o vídeo que não. Legal, obrigada, Mari. A última pergunta com o Lucas vai dar briga aqui, mas tudo bem. Pastor Lucas, qual que é o seu livro preferido da Bíblia? Efésios. Nossa, você viu, né? E qual que é o seu autor preferido? Eu acho que John Piper. Muito bom. E a sua banda favorita? Então, Cristã? Ou não, Cristã? Você viu, né? Olha, eu não consigo pensar assim também numa banda não. Ultimamente, o que eu tenho mais ouvido ultimamente é Projeto Sola. Você viu, né? Projeto Sola aí. Desparado aqui, né? E o seu lugar favorito? Com certeza, minha casa. Também, né? Depois de tudo que eles falaram. Tem que ser, né? Você briga, você briga. Não, mas é porque eu realmente, assim, eu fico muito tempo fora de casa e tudo que eu quero é ficar em casa, né? Então, assim, eu fico contando os minutos pra chegar em casa. Ó, você viu um lugar que ele quer voltar. E agora a última, qual que é a sua comida favorita? Minha comida favorita? A sua comida favorita. Não é a sobremesa, é a comida. É a comida. Que salvo, né? Eu acho que sushi. É que a gente tá brincando que tem uma piadinha interna com uma paçoca, mas isso fica pra um outro dia. Mas se for sobremesa é paçoca, com certeza. Fica pra um outro momento, deixa pra lá. Mari, normalmente aqui no podcast, a gente presenta então as mulheres, as convidadas, pra que vocês possam levar uma lembrancinha. Não sei se vai combinar, né? Com a casa dela, mas vai sim. Essa casa é maravilhosa. Claro que vai. Você viu? Agora é o que tá do lado da mulher de verdade, a tilda de verdade. A tilda de verdade. Boa, gostei dessa aí. Você viu? A tilda de verdade. É o versículo lema então aqui do podcast, né? Quando Maria responde. Porque a gente crê que a mulher de verdade, ela está sempre disposta a dizer sim ao Senhor, né? A viver a vontade de Deus. Então pra que você lembre desse dia que nós tivemos aqui. E só pras pessoas saberem como elas te encontram, se de repente elas quiserem, né? Conhecer mais do seu trabalho, pra você deixar o seu Instagram pra gente. E você também, pastor. Meu Instagram é mari__artecostura. Então você pode entrar lá, olhar principalmente nos destaques, tem as peças que eu produzo, os principais, um pouco da explicação de cada coisa. E entrar em contato comigo, lá também tem o link do WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp, que eu tenho o maior prazer de atender, responder, e produzir umas coisas lindas, fofas, assim, pra casa de vocês. Tudo nessa mesa. Foi ela que fez hoje. Tá tudo, foi ela que fez. Pois. Ela já tem uma clientinha aqui, na sala de espera. E pra encontrar você, pastor? Meu Instagram é revlucascarvalho. Tudo junto. revlucascarvalho, tá lá no Instagram. A gente tenta ajudar também algumas famílias com caixinhas de perguntas. Você pode mandar as perguntas lá. A gente sempre tem a... A gente abre segunda-feira a caixinha de perguntas, né? Então, pessoal, pode mandar que a gente vai respondendo e vai tentando ajudar e abençoar as famílias. Muito bom, né? Então, eles precisam voltar outras vezes aqui pra falar sobre outras coisas. Sim. E você que assistiu a gente, pega esse link, compartilha, porque eu sei que vai abençoar a vida de muitas pessoas. E semana que vem, a gente tem um encontro marcado com vocês. Então, a gente espera vocês lá. Um beijo. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.